esse joguinho que você tá vendo na tela é o tibia e hoje eu vou mostrar para você como o tibia mudou a minha vida em apenas seis meses é um conteúdo interessante que eu aposto que você vai gostar de esse chico Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu te convido a vir jogar o Poké Friends e com a gente salve salve seu desempregado vocês estão bão fi no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como o tibia mudou totalmente a minha vida em seis meses tá vou tá apresentando alguns pontos para vocês de como isso aconteceu um mini passo a passo para motivar você aí de alguma maneira Afinal esse canal o nome é tipo emprego porque é uma sátira ao fato do tibia ter virado emprego a muita gente mas devido ao nome muita gente entra nesse canal aqui por causa de farm então eu quero tá passando aqui essas palavras para vocês e como o tibia mudou a minha vida e seis meses então bora lá toda essa jornada começa com uma história que eu não vou contar para vocês agora se vocês quiser um dia eu divido com vocês em que eu me peguei na seguinte situação eu quero mudar a minha vida atual estava acontecendo algumas coisas em que me chatearam muito eu falei eu quero mudar o jeito que está a minha vida hoje então eu sentei na mesa por cerca aí de uma hora e meia duas horas e me programei de como eu faria essa mudança e aquele momento eu falei daqui para frente tudo será diferente o primeiro ponto cara que precisei mesmo mano foi querer tá e a maior prova disso vocês viram na prática eu acordava seis da manhã para caçar um pouco no tibia posteriormente normalmente eu chegava do trampo e eu caçava mais no tibia ou seja eu em momento nenhum eu cogitei viver de tibia eu simplesmente acordava mais cedo eu entrava no trabalho sete e meia eu bati o cartão e saía às seis então eu saía de casa aí por volta de seis quarenta sete horas e chegava por volta das sete da noite então dá umas 12 horas fora de casa muita gente aí já chega em casa já deita no sofá eu não eu tinha um foco tinha um objetivo porque o primeiro passo que eu dei foi decidir mudar de vida então eu me dediquei para isso em nenhum momento eu cogitei sair do meu trabalho para fazer isso tá bom a partir de amanhã você foi promovido a cliente parabéns meu querido foi realmente um trabalho extra beleza então o primeiro ponto foi querer mudar de vida o segundo ponto atrelado ali é o primeiro que foi mais ou mais ou menos ali na mesma época né eu sentei e estudei por quê porque eu precisava traçar um plano de como eu mudaria minha vida daquele ponto para frente então o segundo ponto aí além de querer é você estudar como você vai fazer essa mudança e depois de algumas horas de estudo eu decidi que eu estaria utilizando a internet para tentar me alavancar de algumas maneiras eu estudei os maiores os melhores e decidi que eu trabalharia com o tíbia tá bom com o público tíbia com a criação de conteúdo de tíbia porque para mim fazia mais sentido porque era onde eu gostava muito eu tinha muita tinha ainda tenho muita paixão pelo jogo e eu tinha muito conhecimento para passar todos os meus vídeos ali daquele ponto para frente em nenhum momento eu guardei segredo eu sempre gostei de postar coisas que eu faço e faria com o meu personagem com as minhas coisas então estudar foi muito importante para isso para eu conseguir traçar um plano para mudar de vida e se você me acompanha você sabe que o primeiro eu abri um canal no YouTube porque o primeiro passo era sair do anonimato posteriormente no passo dois eu falei pô agora que eu já estou conhecido aqui no YouTube eu vou atrás de patrocinadores então já comecei a gerar renda duas vezes com o mesmo serviço com o canal e o patrocínio sobre o canal então uns trabalhos me gerava duas rendas posteriormente eu falei isso eu fizesse Live dentro da Live Patrocínios fazendo Live e se eu fizesse um canal de corte e com um canal de cortes eu fizesse então perceba que eu consegui criar uma estrutura em que tudo estava interligado porém entretanto todavia isso eu desenhei lá atrás com o estudo eu jamais faria Live antes de fazer um canal eu jamais faria um canal de cortes antes de entendeu então estudar traçar um plano para você seguir é o que vai fazer você alcançar os seus objetivos ou alcançar eles mais rápido beleza entendam o seguinte quando eu digo que o primeiro o primeiro passo é querer e o segundo a estudar você vai no segundo passo você vai traçar um plano para sua mudança de vida você não necessariamente precisa seguir uma carreira de tíbia uma carreira de internet tíbia não né uma carreira na internet para criar conteúdo mas você pode usar o tíbia assim como usei para você escalar o tíbia é o jogo em que eu crio conteúdos mas da mesma maneira em que eu acordava seis da manhã depois eu chegava do trampo jogava mais e gravava mais você pode fazer a mesma coisa no tíbia para quê para pagar uma faculdade por quê porque hoje você tá ganhando 1.500 com ensino médio completo e se você fizesse um técnico tá eu eu particularmente acho que eu dupliquei o meu salário mais ou menos vai chegando perto de duplicar o meu salário se eu tivesse no meu trampo formal tivesse pagado na faculdade uma pós eu poderia ter achado um trampo que tivesse talvez triplicado o meu salário entendam o caminho que você vai trilhar depende das suas decisões e não exatamente os meios eu estou dizendo aqui como o tíbia mudou a minha vida então eu decidi mudar de vida estudei tracei um plano e agora o que eu vou fazer certo a terceira coisa foi que eu abri mão de muita coisa rapaziada não de tanta coisa assim porque eu tenho uma vida bem saudável bem da hora sai com a minha esposa tal mas eu assim eu abri mão de coisas afinal você acordar seis da manhã para jogar tíbia para farmar ali para criar conteúdo chegar 6 7 horas da noite gravar conteúdo editar conteúdo correr atrás isso de uma forma que você pensa apenas em mudar de vida mas ainda você não tem retorno é algo que você abre mão de diversos momentos de diversas coisas na sua vida e isso vai fazer a diferença e isso já se encaixa aqui no ponto 4 eu abro mão até agora de coisas que eu poderia comprar por quê porque eu penso em escalar as minhas fontes de renda então cerca aí de 50 60 por cento do que eu ganho na internet hoje eu invisto rapaziada para que para gerar renda passiva aí você entra na segunda de novo você tem que estudar para investir você coloca ali em renda fixa você não precisa correr risco um exemplo esse mês aí mês passado na minha carteira pessoal cheguei a colocar aí 3500 quatro mil reais investidos ok eu comprei tudo em um fundo imobiliário que vai me render aproximadamente aí 32 30 reais por mês mas teoricamente é até o fim da minha vida então mês que vem eu vou ter a minha renda e mais 30 e assim eu vou indo e vou escalando então rapaziada você ter paciência para você escalar e ir melhorando sua qualidade de vida vai fazer muita diferença para você e o tibia fez isso por mim a próxima coisa aqui que com certeza me ajudou foi seguir o plano a risca embora no começo ali eu tive um momento de muito hype no meu canal no YouTube em que vídeo está todos os vídeos estavam batendo 20k de views e tal para tibia que é o nicho que eu trabalho é um número muito alto muita gente me falava abre live abre live abre live mas mano aquele momento não era a hora de abrir live você tem que manter o pé no chão eu ainda tinha um emprego formal eu ainda trabalhava das 6 a 7 não tinha o tempo para abrir live eu precisava me consolidar mais na internet para ir sim e para o próximo passo do plano que era abrir live já com uma certa relevância para não começar do zero aí tem diversas fontes de renda e montar ali um negócio uma empresa vai entre aspas e fosse geradora de rendas então mano por favor você quer mudar de vida independente de que você vai fazer tenha paciência tudo tem o seu momento tá bom o mais importante é você querer e dar o primeiro passo e obviamente rapaziada o tibia não é para sempre isso que eu sempre falo para vocês para você que é um cara que tá farmando achando que tá tudo bem trilha um plano para você seguir tá eu tenho a consciência que o tibia não é para sempre e eu ser um influenciador entre aspas de tibia também não é para sempre então eu vou dividir para vocês quais são os próximos passos aí do meu plano obviamente eu estou fazendo mais um canal de tibia que vocês conhecem que é um projetinho mas eu tenho mais dois projetos paralelos que envolvem internet estão totalmente desassociados do tibia e desassociados aqui da minha imagem porque porque eu quero utilizar tudo que eu aprendi durante esses seis meses de algoritmo do YouTube algoritmo de Twitch algoritmo de não sei o que para criar coisas novas coisas para fora e agora com tendo uma renda maior né está acontecendo fora investir em rendas para renda fixa renda variável para tentar escalar a minha renda eu também agora estou criando projetos para fora e um dia se eles derem certo vem aqui e divido com vocês mas o ponto principal aqui que eu tenho a dizer para vocês é o primeiro passo é querer você quer mudar de vida meu mano que eu tenho a dizer para vocês é o primeiro passo 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 é o